Música Os políticos recebem salários baixos, não tem direito a carro nem motorista e moram em kitnets. Parece estranho, né? Pois essa é a realidade dos políticos na Suécia, um país onde, ao contrário do Brasil, parece que as pessoas que concorrem a cargos eletivos estão mais interessadas no bem-estar da população do que em ficar ricas. Esse é o vídeo que você acompanha agora na coluna Vídeo Motivacional. E a escolha desse vídeo para essa coluna não é ao acaso, não. A gente quer motivar os políticos a ter a consciência de que eles não deveriam ter privilégios ou direitos diferentes da maioria dos brasileiros. E a gente quer motivar você, eleitor, a pensar bem e refletir se esse sistema que está aí, com a classe política cheia de regalias, é de fato o mais justo. Veja o exemplo da Suécia e tire suas próprias conclusões. Música A Suécia ainda é uma monarquia, mas o rei já perdeu todos os poderes. Quem decide os rumos do país é a classe política, que não tem direito ao luxo nem privilégios. Música Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Música Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este suéco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV Sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro, arrumar a casa. Agora que você já assistiu ao vídeo, pense e converse com os seus amigos. Por que os políticos brasileiros têm direito a tantas regalias se essa não é a regra geral nos países do primeiro mundo? Pense e discuta isso no seu clube, no seu trabalho e até em casa com a família. Bom, o Empresas e Gente de Sucesso termina aqui. Se você não conseguiu acompanhar o nosso programa desde o início, basta acessar o nosso portal na internet, forpresscomunicações.com.br ou então vá até o nosso canal no YouTube, youtube.com.br user.com.br forpresscomunicações. Se quiser ficar por dentro de tudo o que acontece nos nossos programas, a Forpress também está presente no Orkut, no Facebook e no Twitter. A gente se vê. Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?